Eu já desci, 6 bilhões para a Funda Eleitoral, pelo amor de Deus. 6 bilhões na mão do Tarcísio, ele recapiaria grande parte da malha rodoviária no Brasil. 6 bilhões na mão do Rogério Marinho, ele concluiria água para o Nordeste. Agora isso tudo, né, vai com orçamento, nós temos um teto. Cada vez mais, nós temos menos recursos para ele desistir. Quem pede com isso? Toda a população. E o bom parlamentar não precisa de dinheiro para fazer campanha. Ele é reconhecido sem só.